O Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPB divulgou a utilização de uma metodologia de baixo custo para análise da biodiversidade dos recifes de corais. O novo equipamento consiste no uso de um sistema de filmagem que foi desenvolvido para o auxílio em um estudo que vinha sendo realizado pela pesquisadora Mariana Barbosa da Silva por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. A gente desenvolveu para que a gente pudesse fazer a coleta de dados da minha tese de doutorado em áreas profundas, que são os recifes que ficam abaixo de 30 metros de profundidade, os chamados recifes mesofóticos. E essas são áreas que são muito pouco conhecidas pela ciência, tanto no Brasil como no mundo, porque as tecnologias que permitem a coleta de dados nessas áreas são muito caras, como, por exemplo, submarinos, veículos de operação remota, mergulho técnico. Então, o que a gente fez foi desenvolver um sistema que é muito mais barato e que permite a amostragem nessas áreas. Então, a grande vantagem é que ele pode ser utilizado por pesquisadores e universidades que não dispõem de tantos recursos para adquirir essas outras metodologias que eu mencionei. No início, o equipamento usado para as filmagens consistia em submergível com sistema de navegação para manobras que portava uma câmera de vídeo operada remotamente a partir de um barco. No entanto, logo nos primeiros testes, tal equipamento importado não conseguia atender aos propósitos da pesquisa, o que exigiu adaptações no sistema e, posteriormente, o próprio desenvolvimento da nova tecnologia. A gente usou uma estrutura metálica e, nela, a gente fixou quatro câmaras do mesmo tipo, GoPro, com caixas de estanque para submergir. E esse equipamento era lançado da embarcação através de cabos. Então, a diferença principal é que a gente não podia manobrar ele. Ele descia e ficava estacionário, enquanto que o outro equipamento anterior tinha um motor e um hélice que podia se mover. Mas, fora isso, o novo equipamento que a gente idealizou foi muito vantajoso, principalmente pela qualidade da imagem e pelo fato de a gente ter a possibilidade de filmar em 360 graus, porque a gente posicionou as câmaras em ângulos que davam uma cobertura completa da circunferência. Então, isso facilitou bastante a pesquisa, porque o objetivo era identificar os peixes que estavam no ambiente recifal e também contar os indivíduos de cada espécie. Então, essas imagens foram processadas em laboratório através da sobreposição das três câmaras horizontais e isso dava uma possibilidade de fazer tudo isso, tanto de identificar as espécies como de contar o número de indivíduos. A metodologia desenvolvida foi fundamental para que a pesquisa sobre as comunidades de recifes em áreas rasas e profundas obtivesse os dados necessários para a constatação dos resultados. O que a gente percebeu é que os peixes herbívoros, invertidos, estão nas áreas mais rasas e nas áreas profundas, os ploactívoros e os princípios. Então, deu para a gente ter uma ideia de como é que se distribui as assembleias de peixes ao longo do gradiente de profundidade e, é claro, como eu falei, ter dados dessas áreas profundas, que são super importantes para a ciência, porque são muito pouco conhecidas e também são de grande interesse na atividade pesqueira, porque são áreas muito produtivas. O sistema de filmagem encontra-se em processo de patenteamento por meio da agência UFPB de Inovação Tecnológica, Inova UFPB. Em breve, será lançado um artigo sobre o projeto e espera-se que, em um futuro próximo, a invenção seja usada em outras pesquisas Brasil afora. A gente vai escrever agora um artigo descrevendo esse equipamento, como ele funciona, e isso vai ficar mais acessível para a comunidade científica. E aí